Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. João Neto gostaria de saber como os planetas são vistos por cima e por baixo. Para fazer este vídeo, vamos convencionar que cima é o polo norte e baixo é o polo sul. Agora ficou fácil. Mostrarei ao longo deste vídeo imagens reais tiradas pela espaçonave Medina-10 que visitou Mercúrio e Vênus. Vou mostrar também imagens por CDI, pois os recursos computacionais nos ajudam a entender e explorar objetos que estão longe demais para serem visitados por nós. A intenção seria fazer um vídeo falando de todos os planetas do Sistema Solar. Porém, parece que vai ficar comprido, então resolvi fazer um vídeo por planeta. O primeiro planeta é o mais rápido, o mais perto do Sol, o mais lento e o menor de todos os planetas do Sistema Solar. É Mercúrio? É menor do que a Terra. Não diga, 2,6 vezes menor. Conhecido desde que o homem se conhece por gente. Um dia por lá tem apenas 59 dias equivalentes daqui da Terra. Só o dia, ou seja, a rotação que o planetinha dá em torno de si mesmo. Agora, o dia solar mesmo, o dia em que se vê o Sol no céu, dura bem mais tempo. 176 dias terrestres, mais do que a própria rotação, mais do que o próprio ano de lá, que dura apenas 88 dias terrestres. Por que será que Mercúrio tem um dia solar de 176 dias, equivalentes ao dia da Terra? Como sua translação é muito rápida, demora para anoitecer lá, pois o planeta vai orbitando o Sol, enquanto recebe mais radiação solar. E como ele vai girando devagarinho e devagarinho, o dia não é formado apenas por causa da rotação, como ocorre aqui na Terra. Mas lá é por causa da translação também. Então, vamos ver como Mercúrio é visto por cima e por baixo. Esta imagem real foi feita graças à missão Meriner 10, a primeira que usou a tão sonhada assistência à gravidade. Passou antes por Vênus, acelerou usando a gravidade venusiana e rumou para Mercúrio. Veja a intrigante imagem do Polo Sul do Mercúrio durante o segundo sobrevoo da Meriner 10 pelo singelo planetinha. A imagem mostra o Polo Sul Mercuriano próximo da linha Terminador, aquela linha que separa o dia da noite. A Meriner 10 não perdeu tempo, fotografou a Terra, a Lua, Vênus e Mercúrio. Mais de 7 mil imagens. Vemos nesta imagem o Polo Norte de Mercúrio. Fazer uma imagem igual a esta não é apenas fotografar. O planeta é grande e a sonda é pequena e ainda está perto de mais de Mercúrio. O laboratório de propulsão a jato da NASA, localizado em Pasadena, Califórnia, fez este belíssimo mosaico composto usando software e técnicas de computador desenvolvidos para o uso de processamento de dados planetários. Algo como composição fotomosaica, alinhamento de imagens, empilhamento, redução de ruídos, além de outras técnicas mais elaboradas, para assim mostrar para nós como Mercúrio é. Usamos essas técnicas nas astrofotografias em geral. Meriner 10 fez três encontros com Mercúrio. Em março e setembro de 1974. Em março de 1975, eu tinha cinco aninhos de idade. Acho que ainda tinha o berço azul. Aliás, o primeiro encontro com Mercúrio foi no dia 19 de março de 1974, quando eu assoprava a velhinha número 4. Se é que tinha velhinha para assoprar ou um bolo para pôr a velhinha. É, acho que não tinha. Veja que demais. Uma área cheia de crateras próximas ao Polo Sul de Mercúrio, fotografado durante o segundo encontro da Meriner 10. Entre as crateras parece ser liso, mas não é tão liso assim. São planícies atravessadas por cumes e escarpas. Esta área é uma área de 460 por 350 quilômetros. Veja novamente o Polo Sul de Mercúrio, feita em setembro de 1974. O Polo Sul está localizado dentro da cratera maior, de 180 quilômetros de diâmetro, bem no limbo de Mercúrio. A cratera está oculta pela sombra de suas bordas. Porém, podemos ver a borda ao fundo da cratera, iluminada pelo Sol, como se estivesse separado do planeta. Acima e à direita do Polo Sul, vemos outra cratera, de 100 quilômetros de diâmetro. Uma cratera de anel duplo. Esta imagem foi feita quando a espaçonave estava a 85.800 quilômetros de Mercúrio. E assim você viu como Mercúrio é visto por cima e por baixo. Não vai embora, logo vem o vídeo de Vênus. Vou fazer a Terra também, às vezes eu esqueço deste planeta. Agora é hora de você interagir. Deixe seu poderoso like, inscreva-se no canal, ative o bendito sininho, visite o canal de vez em quando. Vai que o YouTube não notifica você. Ele faz isso com frequência. Registre o seu comentário, deixe sua marca em The Level. Siga-me também no Twitter, no Instagram e no Facebook. Basta me procurar por arroba canal do Etore. Tudo junto e sem acento. Fui! Interagiu?